O que é feito a matriz divina? Os experimentos mostram que a matriz é feita de uma modalidade de energia que não se assemelha a nada conhecida no passado. Foi por esse motivo que os cientistas levaram tanto tempo para descobri-la. Conhecida como energia sutil, ela simplesmente não funciona da maneira que um campo eletroconvencional típico funciona. Em vez disso, ela tem a aparência de uma rede de malha bem apertada e forma o tecido da criação. Dentre as muitas definições possíveis para a matriz divina, talvez a mais simples seja pensá-la como sendo formada de três coisas básicas. É o receptáculo dentro do qual existe o universo. É a ponte entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. É o espelho que reflete nossos pensamentos diários, nossos sentimentos, emoções e crenças. Existem mais três atributos que colocam a matriz divina em uma posição separada de todas as energias da mesma espécie. Em primeiro lugar, ela pode ser descrita como estando presente em toda parte, todo o tempo. Em segundo lugar, aparentemente esse campo surgiu juntamente com a criação do universo. Com o Big Bang, por exemplo, ou seja lá o que tenhamos escolhido chamar de princípio. Obviamente ninguém se encontrava por aqui para nos dizer o que havia antes. Mas os físicos acreditavam que essa enorme liberação de energia lançadora do universo no campo da existência foi o próprio ato da criação no espaço propriamente dito. Como o hino da criação do antigo Heguivera nos sugere, antes do começo, nem ao menos o nada existia. Nem havia ar ainda, nem nenhum firmamento. Podemos conceber a divina matriz como um eco desse momento em que o tempo surgiu. Como um elo feito pelo tempo e o espaço mais conectado à criação de todas as coisas. É a natureza dessa conexão sempre presente que possibilita a não localidade das coisas que existem dentro da matriz. A terceira característica desse campo, talvez aquela que o torna tão significativo para nossa vida, é sua aparente inteligência. Em outras palavras, o campo responde ao poder das emoções humanas. Na linguagem de outros tempos, as tradições antigas fizeram o melhor possível para compartilhar esse grande segredo conosco. Inscritas nas paredes do tempo, confinadas em pergaminhos gastos pelo tempo, firmemente estabelecidos na vida das pessoas, as instruções nos diziam como nos comunicar com a energia que conecta todas as coisas e que foram deixadas pelos que vieram antes de nós. Nossos ancestrais tentaram nos mostrar como curar nosso corpo e dar vida aos nossos mais profundos desejos e nossos maiores sonhos. Somente agora, aproximadamente 5 mil anos depois, que a primeira dessas instruções foi registrada. A linguagem da ciência redescobriu as mesmas relações entre o nosso mundo e nós mesmos. A energia descoberta nesse experimento e teorizada por outros é tão nova que falta ainda aos cientistas concordar sobre um único termo para descrevê-la. Portanto, existem muitos nomes diferentes de que estão sendo usados para identificar o campo que interliga tudo. Por exemplo, Edgar Mitchell, o primeiro astronauta da nave espacial Apolo, batizou-o de a mente da natureza. O físico e coautor da teoria das supercordas, Mikio Kaku, descreveu essa energia como o holograma quântico. Conquanto esses sejam rótulos modernos para a força cósmica que se acredita responsável pelo universo, encontramos temas semelhantes, até mesmo nas palavras semelhantes, em textos criados milhares de anos atrás da física quântica. Por exemplo, os evangelhos gnóticos, que datam do século IV, também usavam a palavra mente para descrever essa força, dizendo como do poder do silêncio surgiu um grande poder, a mente do universo, que dirige todas as coisas. Por mais diferente que os nomes pareçam ser, todos aparentemente estão descrevendo a mesma coisa, a essência viva que é o tecido da nossa realidade. É a essa mente que Planck faz referência quando estava em Florença, na Itália, em meados do século XX, durante a palestra que apresentou em 1944. Ele fez uma declaração que muito provavelmente não foi nem mesmo completamente compreendida pelos cientistas daquela época. Em palavras proféticas que seriam tão impactantes no século XXI como foram quando pronunciadas há tantos anos, Planck disse, Na qualidade de alguém que devotou a vida inteira a ciência mais esclarecida, ao estudo da matéria, posso fazer a seguinte afirmativa, como resultado de minhas pesquisas sobre os átomos. A matéria, como matéria profiamente dita, não existe. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude da força que faz vibrar as partículas de um átomo e que consegue manter unido esse extremamente diminuto sistema solar. Devemos assumir que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Sem sombra de dúvida, os experimentos e a discussão nos mostram que é a matriz de Planck existe. O campo que interliga toda a criação é real. Ele existe independente de uma designação adequada ou de uma lei da física que explique seu funcionamento. Ele se encontra aqui no exato momento. Existe tanto quanto eu e você. E o universo dentro de nós, assim como o universo que nos cerca, a ponte quântica entre tudo o que é possível em nossa mente e o que é real no mundo. A mesma matriz de energia que explica porque os três experimentos funcionaram daquela forma. Também demonstra que os sentimentos positivos que se encontram dentro de nós são muito eficazes em torno de nós. Contudo, a nossa ligação à matriz de toda a matéria vai além disso. Ela continua em coisas que não podemos ver. A matriz divina está em toda parte e em todas as coisas. Toda a matéria existe dentro do mesmo invoco de realidade. Do pássaro voando no céu às partículas cósmicas que passam através do nosso corpo e casa como se fôssemos espaços vazios. É a matriz divina, é o que preenche o vazio entre você e as palavras que eu estou dizendo. É aquilo que constitui o próprio espaço. Quando se pensa sobre a matriz e quando nos perguntamos sobre sua localização, podemos ficar tranquilos. Quer onde quer que o espaço exista, também estará presente essa energia sutil. Mas afinal, o que tudo isso significa? Como um grande segredo do qual todos suspeitam, mas raramente é alvo de conversas, pela matriz divina estamos todos conectados do modo mais íntimo que possamos imaginar. Mas o que significa essa conexão? Qual o significado de compartilharmos o espaço quântico puro onde vive a imaginação e onde a realidade nasce e de nos envolvermos tão profundamente com o nosso mundo e com a vida de outras pessoas? Se verdadeiramente formos mais do que simples observadores casuais de nossa vida e o mundo acontecer em torno de nós, até que ponto podemos crescer mais? Mas os experimentos anteriores demonstraram que dentro de nós existe um poder diferente de qualquer um já criado por máquinas e laboratório. É uma força que não é limitada pelas leis da física. Pelo menos, não pelas leis que compreendemos hoje. E não precisamos de um experimento de laboratório para que essa conexão exista. Quantas vezes telefonamos para alguém só para descobrir que essa pessoa já estava na linha quando tiramos o fone do gancho? Ou quantas vezes discamos um número e descobrimos que a linha estava ocupada porque a pessoa estava ligando para falar conosco? Em quantas ocasiões nos encontramos nos divertindo com amigos em uma rua movimentada, em um shopping ou no aeroporto? E somos assaltados pela estranha sensação de que já estivemos naquele lugar antes. Ou com aquelas pessoas anteriormente, fazendo exatamente o que estamos fazendo naquele momento. Ainda que esses exemplos simples gerem comentários divertidos, eles são mais do que circunstâncias aleatórias. Embora não possamos provar cientificamente por que essas coisas acontecem, nós todos sabemos que elas ocorrem em tais momentos de conectividade. E déjà vu nos encontramos espontaneamente, transcendendo os limites impostos pelas leis físicas. Nesses breves instantes, somos lembrados de que provavelmente existe mais sobre o universo e sobre nós do que possamos conscientemente conhecer. Esse é o mesmo poder nos dizendo que somos mais que simples observadores neste mundo. O segredo para nos experimentarmos nesse sentimento é criar essas experiências intencionalmente. É ter percepções transcendentais quando bem desejarmos, em vez de apenas quando elas parecem acontecer. Com exceções de poucas pessoas com dotes especiais. Aparentemente existem boas razões para não estarmos em dois lugares ao mesmo tempo, fazer viagens através do tempo e nos comunicarmos mais rapidamente do que permitem as leis da física. Tudo se resume no que acreditamos sobre nós mesmos e sobre o papel que acreditamos desempenhar no universo. Somos criadores e mais do que isso ainda somos criadores e estamos interligados. Por meio da matriz divina participamos da constante mudança que dá significado a vida. A questão que se coloca diz menos respeito ao fato de sermos ou não observadores passivos. E refere-se a mais definição de como poderemos criar de forma intencional. ... ... ...